A gente precisa dar nome certo aos bois. Invasor é criminoso. Esse projeto, que aliás eu parabenizo tanto o autor Marcos Polon, como o relator Ricardo Salles e todos que os apoiam, é para desestimular a invasão de terra. Que aliás, esse governo de uma maneira vergonhosa, incentiva. No bom português, quem invade terra é terrorista. Terrorista. Invade terra que produz, que gera emprego, que gera riqueza e que gera, inclusive, alimento para as pessoas. A gente está falando de uma garantia individual que está na Constituição, que não vem sendo cumprida. A gente precisa estimular trabalho. E quando a gente vê números, os assentamentos que foram feitos até hoje, a produtividade desses assentamentos é inaceitável, é antidemocrático. A gente precisa valorizar quem produz. E não ficar passando a mão em invasor de terra. A gente fala de um movimento de sem terra que nem CNPJ tem. A gente está falando de mecanismo que favorece terrorista. A gente está falando de invasão que é ilegal, de invasão que é violenta e que é estimulada pelo governo federal, de uma maneira vergonhosa. Tem dois ministérios do desenvolvimento agrário e ninguém resolve o problema. Então tem que tirar cargo, tem que tirar auxílio, tem que tirar tudo que tem direito. Eu parabenizo, inclusive, o segundo relatório, que está bem melhor do que o primeiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto